Olha, em meio à pandemia e às medidas restritivas que suspendeu o funcionamento de vários estabelecimentos comerciais aqui em Alagoas, muita gente viu a renda mensal diminuir e quem vive de aluguel acaba se complicando na hora de honrar este pagamento. Diante desse cenário, muitos locatários estão pedindo uma revisão do contrato. Quem vai falar com a gente a partir de agora como é que funciona essa revisão é a advogada Oneika Amanes, está com a gente pela internet. Doutora, boa noite, bem-vindo aqui ao Cidade. Como é que funciona essa revisão? É um entendimento, o proprietário de certa forma pode, tem o direito a se negar, por exemplo, de repente a aceitar essa negociação? Boa noite. Boa noite, Edson Moura, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo agora. Então, a renegociação é possível, principalmente diante do que estamos vivenciando, devido ao Covid e os reflexos que está trazendo a população. Porém, assim, se negar a fazer uma renegociação, ele até pode, porque tudo isso acontece de forma extrajudicial e para que haja uma renegociação extrajudicial, é preciso que as partes estejam dispostas para que isso aconteça. Mas tem que levar em consideração que se não for feita de forma extrajudicial, acabe a parte desejando buscar o judiciário. E o judiciário traz outros tipos de desgaste, outros tipos de demora, de burocracia, enfim, que pode ser evitada numa renegociação extrajudicial. Então, antes que a parte se oponha a renegociação, e esse diálogo pode ser restaurado através de um mediador, de um terceiro intermediador nessa relação, que vai conseguir restabelecer esse diálogo da melhor forma possível, através de técnicas que a mediação apresenta. E para que isso aconteça, eles podem buscar uma câmara especializada nisso, que tem profissionais qualificados para isso, a parte que deseja essa renegociação vai lá, propõe o processo, que a gente chama de processo, mas é um procedimento. O procedimento da mediação, e aí a câmara irá buscar outra parte para que seja agendada uma data, para que eles assinem o termo de compromisso, sabendo o que irá ser discutido ali, os benefícios que isso pode trazer, e na sessão o mediador aplicará as técnicas para que as partes consigam compreender o quanto eles podem realizar e fazer acontecer através daquela renegociação, sem que seja preciso ir para o judiciário, se desgastar, porque seja através de uma forma extrajudicial ou judicial, a parte que tem o interesse na renegociação terá esse direito. Então, melhor que as partes estejam conscientes de que elas têm essa possibilidade de fazer tudo de forma extrajudicial, que é também confidencial, que tem um tipo de acolhimento diferenciado, e que as partes assim ficarão bem mais à vontade e bem mais até esclarecidas do quanto são capazes de tomar aquela decisão por si. Perfeito, doutora. É importante exatamente isso, procurar exatamente a conciliação. Vamos voltar nesse assunto em próximas oportunidades. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Cidade. Agradeço pela oportunidade.